2 a 0, Diego, uma vantagem importantíssima porque dá mais tranquilidade no jogo de volta, na Vila Belmiro ou no Pacaembu. Sem dúvida, o primeiro passo, né? Eu acho que ainda tem muito jogo, a equipe do Santos é uma equipe muito perigosa, mas sem dúvida nenhuma. Não tomar gol, fazer dois, sem dúvida nenhuma, que é um primeiro passo bem dado, mas vamos agora manter os pés no chão e ir para o próximo jogo com a mesma dedicação. Eu vi que você chamou os jogadores, fez questão de ir lá, agradecer a torcida, bater palmas. Tem uma química aqui na Ilha do Urubu, o time e a torcida, tá dando certo? Tem, sem dúvida nenhuma, e é importante retribuir, né? Eu acho que é nítido quando os torcedores estão do nosso lado, como tem estado, é algo a mais que nós temos aqui, principalmente nesse ambiente. Então nós temos que valorizar isso, retribuir com bom futebol e no final nada mais justo do que agradecer. Diego, o Matheus Bach, o assessor do Tite, filho do Tite, da seleção brasileira, estava aqui acompanhando o jogo. Acha que deixou aí uma boa impressão? Espero que sim, eu acho que foi um bom trabalho de equipe, sem dúvida nenhuma, jogar os 90 minutos, ganhar de uma equipe como o Santos. Eu fico muito satisfeito com o resultado e acredito que cada um de nós fizemos aí, tivemos um papel importante hoje. Diego, faltam cinco jogos agora para um possível título da Copa do Brasil, se for tudo bem com o Flamengo. Você acha que é uma forma de recuperar de vez o prestígio com a torcida, de apagar aquela frustração pela eliminação precoce na Libertadores? Na verdade, nós já não carregamos mais isso, né? Eu acho que ficou como um aprendizado, mas carregar isso em nossas costas só vai nos atrapalhar em vez de ajudar. Nesse momento, nós estamos totalmente focados nos campeonatos que estamos disputando, nas possibilidades que nós temos, né? Será um ano ainda muito difícil e desgastante. Eu acho que a eliminação da Libertadores foi superada e agora é claro que nós queremos retribuir e dar para a torcida títulos que é muito importante. Obrigado, Diego. João? Legal, começando aí com o maestro Diego. Obrigado, Diego.